Música Meu nome é João Bosco, sou candidato a prefeito de São José dos Campos pela legenda do PCdoB, partido no qual eu milito há mais de 40 anos, desde o período da clandestinidade. Pretendo fazer o São José dos Campos, tudo de bom que ela por mim fez. Quando eu cheguei aqui, em 1968, eu era um jovem. Aqui eu me estudei, aqui eu me formei economista, dei aula na faculdade onde eu me formei, também dei aula na faculdade de Engenharia Química de Lorena. Fui vereador aqui em nossa cidade durante 20 anos, de 1977 a 1996. Tenho experiência de atuação no Legislativo, trabalhei na Assembleia Legislativa durante 34 anos. Também tenho experiência de Executivo, fui Secretário Municipal de Esportes e Lazer e fui Secretário Municipal da Juventude. Trabalhei também no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado. E sempre participei das lutas sociais. Então eu tenho uma cúmula de experiência e quero colocar isso tudo a serviço dos interesses da minha cidade. Conforme eu disse, eu fui muito bem acolhido nesta cidade. Vi estudar, menino pobre, deixei a família lá na minha cidade natal, cruzeiro, filho de operários. Nasci na periferia, negrinho da periferia. Vi para São José, trabalhava de dia e estudava à noite. Me formei, aqui eu me constituí no homem público que sou, constituí a minha família, tive os meus três filhos. E vi aqui porque São José dos Campos é a cidade das oportunidades. E agora eu quero devolver para São José tudo de bom que ela me fez. Então eu quero lutar para que São José dos Campos seja uma cidade politicamente avançada e progressista, uma cidade economicamente forte, desenvolvida, inclusiva e que respeite a natureza. E uma cidade socialmente justa, humana, solidária, fraterna, antirracista, que respeite as diversidades. Uma das minhas primeiras providências vai ser procurar os governos e os laboratórios que estão desenvolvendo as vacinas e já garantir a aquisição de 720 mil vacinas, que é o número necessário para imunizar toda a nossa população. Não vou esperar a vacina ficar pronta. Vou já correr, fazer os entendimentos, as parcerias, para poder garantir que assim que a vacina for aprovada e começar a ser produzida, nós sejamos das primeiras cidades do Brasil a receber. Porque eu não quero que aqui em São José dos Campos, no meu governo, pessoas morram por falta de atendimento, por falta de uma atenção essencial em relação a esse problema da Covid-19. Por outro lado, nós vamos tomar um conjunto de medidas de caráter social e econômica no sentido de prestar uma assistência às famílias que estão sendo vitimadas pela Covid-19, porque estão tendo entes queridos que estão indo a óbito, mas também para aqueles que tiveram diminuição de salário, renda, perderam emprego por conta dessa crise da pandemia, que é associada a uma crise econômica que já vem desde antes da existência da pandemia. Então nós temos muitas pessoas aí desempregadas, muita gente com perda de salário, muitos pequenos, médios, microempresários do setor do comércio, da indústria, da prestação de serviços, que estão, digamos assim, com muita dificuldade de passar por esse período aí. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma política municipal no sentido de atender as necessidades dessas pessoas. Nós temos aqui em São José o Banco do Povo. Nós vamos utilizar os recursos do Banco do Povo, que é um órgão ligado à Prefeitura, para poder financiar um programa de concessão de auxílio emergencial. Tá certo? E vamos também procurar outras fontes de recursos para garantir uma suplementação de renda para aquelas famílias que hoje estão encontrando dificuldade e até de sobrevivência. Pretendemos dar uma renda auxiliar nos mesmos modos e valores daquela que é dada pelo governo federal. Tá certo? Exatamente para aqueles que não estão fazendo jus tanto ao programa do Estado quanto ao programa do governo federal. Então nós vamos garantir auxílio financeiro para as famílias vulneráveis, para aquelas pessoas que necessitem e que se enquadrem dentro dos critérios. E vamos também prestar uma assistência aos pequenos, micro e médios empresários, inclusive empreendedores individuais, autônomos, ambulantes, as pessoas que vivem de bico, para que elas possam passar por esse período aí de dificuldade que nós estamos enfrentando. E este auxílio seria no sentido de criar as condições para que essas pessoas possam, aqueles que têm empregados, cobrir as despesas com folha de pagamento, aqueles que pagam aluguel, ter um auxílio para ajudar a pagar esses aluguéis. Por quê? Porque os técnicos indicam que cerca de 30% das empresas que fecharam suas atividades em decorrência da pandemia não deverão mais reabrir as suas portas. Por quê? Porque a crise está quebrando essas empresas. E nós temos que fazer um esforço para recuperar a capacidade dessas empresas em gerar emprego, em gerar renda para o nosso município. Então, esse é o esforço que a Prefeitura tem que fazer e nós vamos trabalhar nesse sentido aí. E vamos também criar oportunidade de emprego para que essa população possa desenvolver as suas capacidades. Vamos criar frente de trabalho. E você sabe que o emprego vai ser a prioridade número um do meu trabalho, do meu trabalho na direção da Prefeitura. Nós temos aqui em São José muitas empresas que fecharam as suas portas, abandonaram o município, grandes indústrias. Então, isso causou uma situação muito difícil na nossa sociedade. Nós temos um plano de criar, ao longo dos quatro anos de mandato, nove mil novas vagas de trabalho, sendo cinco mil logo no primeiro ano do governo. De que forma que nós vamos fazer isso? Atraindo grandes empresas, grandes indústrias para São José. Criando incentivos fiscais, vendendo a elas a boa imagem, as condições favoráveis que São José dos Campos tem para abrigar esses investimentos aí. E vamos criar condomínios industriais nas diferentes regiões da cidade, aproximando a pessoa do seu local de trabalho, para que a pessoa não perca muito tempo se deslocando de um local para outro. Então, esse é o esporte que nós vamos fazer e todos os incentivos que a gente criar para as indústrias que nós vamos atrair, nós vamos criar também para as empresas já existentes na cidade.